Oi gente, pois é, canais de direita aqui no YouTube lucrando com desinformação que pode levar a perda de vidas humanas. É terrível, mas a gente tem que falar sobre isso, inclusive tem uma reportagem recente do The Intercept que traz detalhes que eu vou trazer algumas partes da reportagem nesse vídeo, mas é realmente lamentável a gente ter que reconhecer que essa plataforma ainda permite que esse tipo de conteúdo se espalhe. E eu inclusive vou me posicionar nesse vídeo em relação a como eu acho que o YouTube deveria se comportar nesses casos, porque o YouTube trabalha muito com algoritmo que detecta palavras e às vezes deixa de fazer uma análise mais criteriosa do conteúdo, o que é parte do problema, não é? E nós defendemos aqui um outro estilo, não é? Enfim, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se e nossas fontes no comentário fixado, a nossa fonte inclusive é essa reportagem do The Intercept. Eu não vou ler a reportagem toda, mas eu vou deixar para vocês lerem. Agora eu vou lembrar para vocês o seguinte, essa reportagem também foi muito motivada depois da alegação do Olavo de Carvalho que não é o único caso de morte por conta do vírus, né? Essa coisa absurda que ele falou. E ele fechou os olhos para os quase 15 mil pessoas que já morreram por complicações da doença, né? O YouTube tirou o vídeo do ar, né? Mas também disse que é essencial encontrar conteúdo de confiança nesse momento. Por isso continuaremos garantindo que o YouTube obtenha informações precisas aos usuários. O problema é que existem muitos outros vídeos levando à desinformação que simplesmente não utilizaram as palavras-chave para serem detectados pelo algoritmo, né? Só para vocês terem ideia, o Intercept analisou 10 canais de extrema direita que explodiram com a ascensão do bolsonarismo e todos eles produzem enorme conteúdo de notícias com viés bolsonaristas envolvendo inclusive a crise atual, né? E seis deles continuam ganhando dinheiro com anúncios, né? É o caso da Folha Política, um dos mais influentes canais de direita no YouTube. O canal está produzindo conteúdo intensamente sobre a pandemia, propaga teorias conspiratórias sobre a China, como a de que a responsabilidade pela disseminação do vírus seria dos chineses, né? E, enfim... A Folha Política também repercute o apelo do senador Flávio Bolsonaro para que políticas de restrição de circulações sejam repensadas, repensadas, ou seja, isso contraria a Organização Mundial de Saúde, uma das fontes confiáveis citadas pelo Google, né? As duas publicações não poderiam, em tese, ganhar dinheiro com esse conteúdo, segundo as regras do YouTube. Mas quando o pessoal do Intercept rodou os vídeos, apareceu várias propagandas, né? Então, continuam ganhando dinheiro, né? Tem um vídeo com mais de um milhão de visualizações que tem o título Itália agradece a Bolsonaro por ação emergencial. Só que esse título se refere ao deputado italiano Luiz Roberto Lorenzato, nascido no Brasil, um bolsonarista convicto que fez um longo vídeo agradecendo ao governo brasileiro pelo envio de máquinas, máscaras e equipamento de ventilação à Itália. Não tem nenhuma confirmação do Ministério da Saúde que esse envio aconteceu e se enviou, deixou de olhar para a sua casa, porque aqui já existem várias denúncias que faltam esse tipo de material, né? Com 1,2 milhões de seguidores, o canal Verdade Política propaga a teoria de que a crise foi criada pela esquerda, né? A informação é falsa, um estudo comprovou que a origem do vírus é natural e tem um vídeo lá com 27 mil views, publicado há 10 dias, dizendo isso e que viola todas essas regras do YouTube e continua rodando anúncios por lá. O YouTube Famosos segue a mesma linha. Governo agiganta, coloca a China no seu lugar e acaba com o mimimi da oposição, né? Repercute aquela fala desastrosa do Eduardo Bolsonaro, que acusou a China de propagar a epidemia pelo mundo, né? O governo chinês tentou abafar a crise, demorou de agir, mas não tem nenhuma evidência que espalhou a epidemia de propósito. Aliás, todas as evidências contrariam essas falas. Então, é isso aí. Eu vou dizer pra vocês, um dos motivos que eu criei esse canal e trouxe aqui pro canal cientistas da NASA, não sei se vocês sabem, mas Alan Harris e Clark Chapman, trouxe grandes estudos acadêmicos como Gastão Wagner, Tatiana Vargas, o economista Eduardo Moreira, trouxe, enfim, tantas pessoas pra falar pra vocês sobre ciência, sobre economia, sobre política. política. Foi justamente pra tentar qualificar um pouco mais a informação. E eu, diferentemente desses canais, quando cometo um erro, o que acontece? Eu sou um ser humano. Eu faço um vídeo me retratando, eu coloco na descrição do vídeo, eu crio algum tipo de informação falando sobre esse erro, né? E esses canais de extrema direita nunca fazem isso. Porque eles não têm preocupação com a qualidade da informação, porque os objetivos deles são ideológicos. Eles que falam tanto da ideologia esquerdista, na verdade, eles têm basicamente um enfoque de defender a ideologia deles, ignorando quaisquer evidências que sejam contrárias a isso. Nesse caso específico da crise que nós estamos enfrentando agora por causa desse vírus, eles chegaram ao ponto de fazer recomendações que contrariam organizações de saúde em todo o planeta e que podem levar, sim, a perda de vidas humanas. E estão fazendo isso por dinheiro. Se alguém precisava de alguma evidência, de alguma a mais, de que essas pessoas não ligam pra vocês, essas pessoas não estão nem aí para o futuro do país e o futuro da humanidade, não dão importância pra questões básicas de veracidade, a prova, a crise pelo menos serviu pra isso. Serviu pra mostrar quem essas pessoas são e pra onde elas vão na história da humanidade. Porque a história da humanidade tem um lugar pra essa gente. É um lugar muito semelhante àqueles que silenciosamente apoiaram, ou até vocalmente apoiaram movimentos autoritários pela história do planeta. E a gente olha pra essas pessoas que foram coniventes, que apoiaram, com um 10D muito grande. O que é que nós vamos dizer com pessoas não só que apoiaram, mas que ajudaram a propagar informações que levaram à perda de vidas humanas? Vocês conseguem imaginar o lugar na história que esse povo tem? Porque, acreditem, livros vão ser feitos contando essa história. O que o T-CEPT colocou agora como reportagem vai ser fonte de trabalhos acadêmicos, de livros, de história, de jornalismo. Isso vai ser contado. E as pessoas vão saber o que é que esse povo fez. Agora o YouTube. O YouTube, ele, infelizmente, lamentavelmente, eu falo como produtor de conteúdo, o YouTube, ele tenta capturar palavras polêmicas e prejudica principalmente os canais menores. Os canais maiores, em geral, são muito mais protegidos. E, pasmem, eu tive, durante essa crise, vários vídeos meus de monetização limitada. Vários. Sendo que isso aconteceu apenas porque eu usei palavras de uma determinada forma. Todas as informações eram informações de qualidade. Mas era porque eu simplesmente usei determinadas palavras. E essas palavras, envolvendo o vírus, envolvendo a crise, são consideradas polêmicas e, por isso, limitam a monetização. Eu e outros YouTubers, eu estou em contato com outros YouTubers, nós defendemos que isso é um erro muito grave do YouTube. O YouTube tem que limitar a monetização, desmonetizar vídeos, quando o conteúdo do vídeo, não por causa de uso dessa ou daquela palavra, mas por que quando o conteúdo do vídeo gera desinformação? Aí vocês vão dizer, ah, mas tem muito conteúdo para examinar. Ah, mas o YouTube ganha muito dinheiro. O YouTube pode contratar mais pessoas aqui no Brasil para examinar mais vídeos. E eles podem priorizar os vídeos com mais visualizações. Eles podem começar também a aceitar denúncias para examinar vídeos. Então, tem um mecanismo de você, não só dar strike, mas denunciar um vídeo para o YouTube e dizer, olha, esse vídeo aqui está passando desinformação. E, assim, vídeos que recebem muitas dessas denúncias, o YouTube ir lá, checar e se confirmar, bloquear o vídeo. Não permitir mais esse tipo de desinformação. Especialmente quando essa desinformação pode custar vidas humanas. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Vamos torcer para que esse vídeo não seja desmonetizado e tenha o alcance limitado, hein, YouTube? Vamos torcer para isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e, quem sabe, se torne um apoiador do canal. Links vão estar no comentário fixado, no início dos comentários. Um abração.